Ai, ai, ai Oh, seu daí, tá bebo? Tá caindo a beça, pô? De tanto que pula, veio só pra quebrar Nossa, que carícia, delicada, igual uma mula Nossa, que malícia, esse outro só se mula Virou disputa Tem tesoura, solada, lutinha, bicuda Tesoura, solada, lutinha, bicuda O zagueiro bate, tacante, pô Tem entrada grave e asfalta dura Qual desses mais bate? Qual desses mais pula? Então comenta aí que é pra nós comparar Qual aí mais bate, qual aí mais...